Amor de Perdição Memórias de uma Família De Camilo Castelo Branco Narrado por Sónia Pedro Capítulo 18 Mariana, decorrido os dias, foi a Viseu recolher a herança paterna. Em proporção com o seu nascimento, bem dotada a deixar o laborioso ferredor. Afora os campos, cujo rendimento bastaria para a sustentação dela, Mariana levantou a laje conhecida da lareira e achou os 400 mil reis com que João da Cruz contava para alimentar as regalias de sua decrepitude inerte. Vendeu Mariana as terras e deixou a casa a sua tia, que nasceram nela e onde o seu pai casara. Liquidada a herança, tornou para o porto e depositou o seu capital nas mãos de Simão Petelho, dizendo que receava ser roubada na casinha em que vivia, fronteira à relação, na rua de São Bento. — Por que vendeu as terras, Mariana? — perguntou o preso. — Vendi-as porque não faço atenção nela a voltar. — Não faz? — Para onde há de ir, Mariana? Indoeu degradado. Fica no porto? — Não, senhor, não fico. Balbuciou ela com uma admirada desta pergunta, à qual o seu coração julgava ter respondido há muito. — Pois então. — Vou para o degredo, se vossa senhoria me quiser da sua companhia. Fingindo-se surpreendido, Simão seria ridículo aos seus próprios olhos. Esperava essa resposta, Mariana, e sabia que me não dava outra. — Mas sabe o que é o degredo, minha amiga? — Tenho ouvido dizer muitas vezes o que é, senhor Simão. — É uma terra mais quente que a nossa. — Mas também há lá pão. Vive-se. — E morre-se abrasado ao sol doentio daquele céu. Morre-se de saudades da pátria. Morre-se muitas vezes dos maus tratos dos governadores das galés, que têm um condenado na conta de fera. — Não há de ser tanto assim. — Eu tenho perguntado muito por isso à mulher de um preso que cumpriu dez anos de sentença na Índia e viveu muito bem em uma terra chamada Solore, onde teve uma tenda. — E se não fossem as saudades, diz ela que não vinha, porque lhe corria por lá melhor a vida que por cá. — Eu, se for por vontade do senhor Simão, vou pôr uma lojinha também. — Verá como eu amanhã vida. — Afeita ao calor estou eu. — Vossa senhoria não está. — Mas não há de ter precisão, se Deus quiser, de andar ao tempo. — E suponha, Mariana, que eu morro apenas chegar ao degredo. — Não falemos nisso, senhor Simão. — Falemos, minha amiga, porque eu hei de sentir à hora da morte, apesar-me na alma, a responsabilidade do seu destino. — Se eu morrer... — Se o senhor morrer, eu saberei morrer também. — Ninguém morre quando quer, Mariana. — Oh, se morre. E vive também quando quer. Não me o disse já, senhora Dona Teresa? — Que lhe disse ela? — Que estava a passar quando vossa senhoria chegou ao porto e que a sua chegada lhe dera vida, pois há muita gente assim, senhor Simão. — E mais a Fidalga é fraquinha e eu sou mulher do campo, vesada a todos os trabalhos. — E se fosse preciso meter uma lanceta no braço e deixar correr o sangue até morrer, fazia-o como quem diz. — Oi, sabe-me, Mariana. — O que espera de mim? — É de eu esperar. — Por que me diz isso, senhor Simão? — Os sacrifícios que Mariana tem feito e quer fazer por mim só podiam ter uma paga, embora-me os não faça esperando recompensa. — Abre-me o seu coração, Mariana. — Quero que eu lhe diga. — Conhece a minha vida tão bem como eu, não é verdade? — Conheço e que tem isso. — Sabe que eu estou ligado pela vida e pela morte àquela desgraçada senhora. — E daí, quem lhe diz menos disso? — Os sentimentos do coração só os posso agradecer com amizade. — E eu já lhe pedi mais alguma coisa, senhor Simão? — Não pediu, Mariana, mas obriga-me tanto que me faz mais infeliz o peso da obrigação. Mariana não respondeu. Chorou. — E por que chora? — Tornou Simão carinhosamente. — Isso é ingratidão. E eu não mereço que me diga que o faço infeliz. Não me compreendeu. Sou infeliz por não poder fazê-la minha mulher. Eu queria que Mariana pudesse dizer. Sacrifiquei-me por meu marido. No dia em que o vi ferido em casa de meu pai, velei as noites a seu lado. Quando a desgraça o encerrou entre ferros, dei-lhe o pão que nem seus ricos pais lhe davam. Quando o vi sentenciado à forca, endoe-te-si. Quando a luz da minha razão me tornou num raio de compaixão divina, corri ao segundo cárcer, alimentei-o, vesti-o, e adornei-lhe as paredes nuas do seu antro, quando o desterraram. Acompanhei-o. Fiz-me a pátria daquele pobre coração. Trabalhei à luz do sol homicida, para ele se resguardar do clima, do trabalho e do desamparo que o matariam. O espírito de Mariana não podia altear-se à expressão do preso, mas o coração adivinhava-lhe as ideias, e a pobre moça sorria e chorava há um tempo. Simão continuou. Tem 26 anos, Mariana. Viva que esta sua existência não pode ser senão um suplício oculto. Viva que não deve dar tudo a quem lhe não pode restituir, senão as lágrimas que eu lhe tenho custado. O tempo do meu desterro não pode estar longe. Esperar outro melhor destino seria uma loucura. Se eu ficasse na pátria, livre ou preso, pediria a minha irmã que completasse a obra generosa da sua compaixão, esperando que lhe desse a última palavra da minha vida. Mas não vá comigo à África ou à Índia, que sei que voltará sozinha à pátria depois que eu fechar os olhos. Se o meu degredo for temporário e a morte me guardar para maiores naufrágios, voltarei à pátria um dia. É preciso que Mariana aqui esteja para eu poder dizer que venho para a minha família, que tenho aqui uma alma extremosa que me espera. Se a encontrar com marido e filhos, a sua família será a minha. Se a vir livre e só, irei para a companhia de minha irmã. Que me responde, Mariana? A filha de João da Cruz, erguendo os olhos do pavimento, disse Eu verei o que hei de fazer quando o Sr. Simão partir para o degredo. Pense desde já, Mariana. Não tenho o que pensar. A minha tensão está feita. Fale, minha amiga. Diga qual é a sua tensão. Mariana hesitou alguns segundos e respondeu serenamente. Quando eu vi que lhe não sou precisa, acabo com a vida. Cuida que eu ponho muito a me matar. Eu não tenho pai. Não tenho ninguém. A minha vida não faz falta a pessoa nenhuma. O Sr. Simão pode viver sem mim? Paciência. Eu é que não posso. Susteve o complemento da ideia como quem se peija de uma ousadia. O preso aportou-a nos braços estremecidamente e disse Irá, irá comigo, minha irmã. Penso muito no infortúnio de nós ambos de hora em diante que ele é comum. É um veneno que havemos de tragar unidos e lá teremos uma sepultura de terra tão pesada como a da pátria. Desde este dia, um secreto júbilo endoidecia o coração de Mariana. Não inventeu-vos maravilhas de abenegação. Era de mulher o coração de Mariana. Amava como a fantasia se compraz de idear o amor de uns anjos que batem as asas de baile em baile e apenas que dão o tempo preciso para se fazerem ver e adorar a um reflexo de poesia apaixonada. Amava e tinha ciúmes de Teresa. Não ciúmes que se refrigeram na expansão ou no despeito, mas infernos surdos que não rompiam em lavareda aos lábios porque os olhos se abriam prontos em lágrimas para apagá-la. Sonhava com as delícias do desterro porque voz humana alguma não iria lá gemer à cabeceira do desgraçado. Se a forçassem a resignar a sua ingloria missão de irmã daquele homem, resigná-la-ia, dizendo Ninguém o amará como eu Ninguém lhe adoçará as penas tão desinteresseiramente como eu fiz E contudo nunca vacilou em aceitar a mão de Teresa ou da mendiga as cartas para Simão A cada vinco de dor que a leitura daquelas cartas solucava na fronte do preso Mariana, que o espreitava disfarçada tremia em todas as fibras do seu coração E dizia ante si Para que há daquela senhora a amargurar-te a vida? E amargurava acerbamente a desditosa menina Ressurgiram naquela alma esperanças que não deviam durar além do tempo necessário para que a desilusão lhe acrisolasse o infortúnio Imaginar a ela a liberdade o perdão o casamento a aventura a coroa do seu martírio As suas amigas matizavam-lhe a teia da fantasia Umas porque não conheciam a atroz realidade das coisas Outras porque fiavam em demasiada nas orações das virtuosas do mosteiro Se os maticínios das profetisas se realizassem Simão sairia da cadeia Tadeu de Albuquerque morreria de velhice e de raiva O casamento seria um ato indesputável e o céu dos desgraçados e o céu dos desgraçados principiaria neste mundo Porém, Simão Botelho ao cabo de cinco meses de cárcere já sabia o seu destino e achara útil prevenir Tereza para não se encumbir ao inevitável golpe da separação Bem, queria ele alumiar com esperanças a perspetiva negra do desterro Mas froixos e frios eram os alívios em que não era parte a convicção nem o sentimento Tereza não podia sequer iludir-se porque tinha no peito um despertador que a estava acordando sempre para a hora final embora o semblante enganasse a condolência dos estranhos E então era o expandir-se em lástimas nas cartas que escrevia ao seu amigo em vocações a Deus e sacrílegas apóstrofes ao destino branduras de paciência e ímpetos de cólera contra o Pai o aferro à vida que lhe foge e súplicas à morte que a não livra das torturas da alma e do corpo No termo de sete meses o tribunal de segunda instância comutou a pena última em dez anos de degredo para a Índia Tadeu de Albuquerque acompanhou Lisboa à apelação e ofereceu a sua casa a quem mantivesse de pé a forca de Simão Botelho O pai do condenado segundo o assustador aviso que seu filho Manuel lhe dera foi para Lisboa lutar com dinheiro e as poderosas influências que Tadeu de Albuquerque grangeara na casa da suplicação e no desembargo do passo Venceu Domingos Botelho e instigado mais no seu capricho que de um amor paternal alcançou do príncipe regente a graça de cumprir o condenado a sua sentença na prisão de Vila Real Quando intimaram a Simão Botelho a decisão de recurso e a graça do regente Preço respondeu que não aceitava a graça que queria a liberdade do degredo que protestaria perante os poderes judiciários contra um favor que não implorara e que reputava mais atroz que a morte Domingos Botelho avisado da rejeição do filho respondeu que ele fizesse a sua vontade mas que a sua vitória dele sobre os protetores e os corrompidos pelo ouro do Fidalgo de Viseu estava plenamente obtida Foi aviso ao intendente-geral da polícia e o nome de Simão Botelho foi inscrito no catálogo dos degradados para a Índia